Não adianta mais Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou, onde jurei você chorou Onde chorei você chorou, minha proposta você aceitou Amei que mais você abusou, meu coração você maltratou Tudo que fiz você sumou do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Você não me amou Você não me amou Foi no baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as Paraguai sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro votos a cantar Caloveira, caloveira, eu também entrei dançar É agora aquela hora que as pessoas gostam de fazer o agudo Para depois botar nas redes sociais Se mexem bem os pulmões, né? Pessoal tem a voz Um pouquinho mais de luz na plateia, por favor Um, dois, três, galo Trariar meus artistas Bora Um, dois, três, galo Um, dois, três, galo Um, dois, três, galo Um, dois, três, galo Galopeira, nunca mais me esquecerei Nunca mais me esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Vem, vem Um, quatro, galo Um, dois,ou Um, dois, quatro, três, galo Um, dois, três, galo